Boa noite, Marino. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, noite de quarta, 5 de fevereiro de 2020. A gente vem trazendo as informações atualizadas para você que acompanha a Rádio Lagoa FM e também a Lagoa TV, as informações da área da segurança pública. Marina e telespectadores repercutiu muito nas redes sociais, inclusive matéria que a gente acabou postando nas plataformas da Lagoa FM e da Lagoa TV. Um jovem de Ibiassá, de 27 anos, que foi brutalmente morto em Passo Fundo na noite passada. Segundo as informações, o Ibiassáense, de 27 anos, identificado como Pablo Escariote, acabou perdendo a vida de forma cruel, dá para assim se dizer, na noite desta terça-feira em Passo Fundo. Ele foi localizado por volta das 8 da noite na rodovia da BR-153, conhecida por Transbrasiliana. Segundo as informações da imprensa, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Estava amordaçada, com as mãos amarradas, além de algumas fitas de nylon amarradas também pelo corpo. A polícia acredita que, na hipótese de latrocínio, e trabalha para identificar a autoria do fato. Brigado Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias foram acionados. Pablo, de acordo com as informações de familiares, morava em Ibiassá, não possuía antecedentes criminais e não tinha envolvimento com drogas. Estava no município de Passo Fundo, onde estaria fazendo a troca de sua caminhonete. Caminhonete extra que foi levada, uma caminhonete Toyota Hilux preta, placas do Mercosul e uma motocicleta de alta cilindrada, que pertencia à vítima, pertencia a Pablo e que até o momento, até o fechamento dessa matéria, ainda não foi localizado. O corpo foi encaminhado para exames de necropsia e velado na tarde desta quarta-feira no cemitério municipal de Ibiassá e que comoveu não só a região de Ibiassá por ser tratado de um jovem querido, um jovem querido por todos, mas sim também de toda a região norte do estado. Uma última informação para a gente fechar com as informações da área da segurança pública. Um carro acabou batendo num poste e atingindo uma residência. O fato aconteceu em Maral ontem à noite. Guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender esse acidente veicular. Um choque em um poste e em residência na rua Serafim Grande, do bairro Colinas Verde, Maral. O Fiat Palio, com placas padrão Mercosul de Passo Fundo, acabou atingindo o poste. A moradora da residência acabou se assustando. Quando saiu lá fora, o veículo acabou lhe atingindo. Foi socorrida e encaminhada para atendimento médico do hospital de Maral, sem gravidade. Apenas acabou saindo para fora, quando viu o barulho, o estouro. Quando saiu para fora, o veículo estava chegando em sua direção e acabou atingindo ela. São ocorrências que a gente traz para você, que movimentaram a espera policial nas últimas horas em Lagoa Vermelha e também na nossa região norte e nordeste do estado. A gente promete voltar amanhã, às 9 da manhã, na Lagoa FM e aqui às 19 horas, no Telejornal da Lagoa TV, mais informações para todos vocês. Uma excelente noite e até amanhã.